...fortes para o trabalho real, mas também uma rica cultura, entre elas a religiosidade. Os africanos adoravam os orixás, deus e rirão, deus dos raios e trombões. No entanto, a perseguição religiosa e a proibição do culto aos orixás tentaram substituir a fé em Ansan pela fé em Santa Bárbara. Diante disso, eles adotaram a seguinte estratégia, adotar a fé católica, mas com traços da religião africana. Santa Bárbara e Ansan andavam de mãos juntas para os africanos. Surgindo assim o Cangoblé, a primeira divisão africana brasileira. Não sei o que surgiu o Cangoblé. Surgindo assim o Cangoblé. Não sei o que surgiu o Cangoblé. Surgindo assim como foi. Surgindo assim o Cangoblé. Surgindo assim o Cangoblé.